Diretor da SAF e do Botafogo elogia a torcida em vitória, 19 mil guerreiros foram protagonistas. Vamos de 40 mil no próximo jogo? Diretor da SAF e do Botafogo, Tayro Arruda foi ao Twitter elogiar a torcida pela atuação neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no estádio Newton Santos. Ele aproveitou para já convocar os alvinegros para o próximo jogo, disse Tayro. 19 mil guerreiros nas arquibancadas foram protagonistas hoje de uma aula de apoio e de futebol. Vamos de 40 mil no próximo jogo, contra o Corinthians. Convocou, líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias em 4 jogos, o Botafogo recebe o Corinthians, na próxima quinta-feira, no Newton Santos. Marlon Freitas prega humildade e comemora a vitória do líder Botafogo sobre o Atlético Mineiro. Mostra a qualidade do nosso elenco. O Botafogo poupou diversos titulares e, mesmo assim, fez um excelente jogo e derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 0 neste domingo, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. Uma das novidades na escalação, o volante Marlon Freitas exaltou o elenco alvinegro e comemorou mais um resultado expressivo. Disse Marlon Freitas. Isso mostra a qualidade do nosso elenco. O míster sempre fala para todos estarem preparados porque a oportunidade vai chegar. São muitos jogos, quatro competições. Temos que estar bem para quando aparecer a oportunidade aproveitar. O grupo todo está de parabéns, afirmou Marlon em entrevista ao Premier. O Botafogo é o único time do Brasileirão que venceu todos os jogos até aqui. No entanto, Marlon tratou de não deixar a empolgação atrapalhar. Disse Marlon. É continuar trabalhando, com os pés no chão, com muita humildade. Conseguimos mais três pontos muito importantes e agora é dar sequência no trabalho, encerrou Marlon Freitas. O Botafogo volta a jogar no Newton Santos na próxima quinta-feira, às 19h, diante do Corinthians, pela quinta rodada.